Olá, meus amigos! Eu lhes proponho, novamente, um desafio. Você! Torne-se poliglota em 2021, talvez 2022. Que tal este projeto de vida? Aprenda três idiomas nos próximos dois anos. Inglês, francês, quem sabe? Espanhol? Que tal? Italiano, alemão? Eu já tinha proposto este desafio em janeiro deste ano, mas está na hora de renovar as energias. Agora, pode ser que em 2021 você esteja apenas em um nível, talvez, intermediário em inglês, talvez também em espanhol, básico em francês, mas e daí? São quatro idiomas. Agora, a questão é a seguinte, quão longe você conseguirá chegar? E falando esses idiomas, que portas irão se abrir? Que tal este projeto de vida? Mas como eu já falei da última vez, também vai ter gente falando. Mas quem é esse louco? Quem é esse maluco? A galera fica aprendendo inglês por uma década e mal fala. E aí chega esse cara falando para a galera aprender três idiomas em dois anos. Pirou de vez! Mas quem é esse cara? Meus amigos, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Poliglota. E eu tenho mais de 19 mil alunos em 118 países. E a minha obsessão é com o sucesso dos meus alunos. E para quem não sabia, eu falo várias línguas. Eu amo o russa. Você é muito bom conversar no russa. Obrigado, obrigado. O seu acento é muito bom. O seu acento é muito bom. Mas infelizmente, haja gente com uma postura covarde no aprendizado. Mas qual que é a língua mais fácil de aprender? Tudo tem que ser fácil, mastigadinho, senão não dá. Mas de onde vem tanta covardia? Chega, mergulhe no aprendizado. É melhor quebrar a cara do que nunca tentar. E agora, se você mergulhar no aprendizado, qual seria a pior coisa que poderia acontecer? Você vai aprender bastante coisa, chegar a um ponto, daí talvez desistir por falta de motivação, sei lá. Mas daí pelo menos aprender alguma coisa. Porém, meus amigos, eu irei vos motivar. Agora, qual é a melhor coisa que pode acontecer? É você ter um baita sucesso no aprendizado. Vai ser fácil? Provavelmente não. Agora, como eu sempre digo, a esmagadora maioria dos alunos não tem a mínima noção do nível de progresso que é possível, com o material correto, os métodos corretos e também, claro, com grande dedicação. Ah, Gabriel, eu estou aprendendo inglês. Eu faço Duolingo 10 minutos por dia. Que bom! Daqui a 200 anos, você chega lá. E claro, que para participar do Desafio Poliglota, você não precisa fazer parte da minha Academia Poliglota. Porém, se você quiser conhecer o meu método de aprendizado, é só clicar no primeiro link da descrição. E agora, se você se inscrever, você também terá acesso ao curso Vocabulário Essencial de Inglês. É um mini curso de inglês. E eu fiz isso, já que 78% dos alunos da academia estão aprendendo inglês ou inglês e outro idioma. Mas Gabriel, e se eu não gostar da academia? Será que eu vou perder os vinte e poucos reais da primeira mensalidade? Mas claro que não, meu amigo. O seu risco é zero. Você pode cancelar a inscrição a qualquer momento. E se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro com gosto. Sem pergunta nenhuma e sem burocracia nenhuma. Beleza? E agora eu vou deixar um trecho de uma conversa minha com o Steve Kaufman sobre o aprendizado de idiomas. E essa conversa está na íntegra na Academia Poliglota. Se nós aprendemos, se esquecemos, se lutar, se lutar, é um frustrante. É naturalmente, é só que, oh, isso é tão estranho. Nós queremos ter sucesso. Nós queremos ter sucesso. Nós queremos ter sucesso em inglês, certo? E eu acho que, como nós witnessmos esse processo, e estamos pensando, oh meu Deus, isso está sendo tão longo, e eu não esqueço essas palavras. É algo que pode ser frustrante. Mas nós temos que ter sucesso em inglês, que é parte do processo. Você sabe, que nós vamos ter sucesso é inevitável. Isso é inevitável. Mas, para ser frustrante é não inevitável. Você pode controlar isso. Você pode controlar o nível de frustração. E então você diz, eu estou gostando. Eu estou gostando do coisas que eu gostei. Eu estou gostando do mesmo. Eu estou gostando do mesmo. Eu estou gostando do mesmo. E sempre a mesma parte do mesmo, eu não estou gostando do mesmo. Mas, eu digo, eu estou gostando do português, eu estou gostando do greek. Você sabe, seis meses atrás eu não entendi nada. E agora eu entendi 50% ou 60%. Então, isso é muito importante. Eu não me engano, eu nunca me engano. Eu nunca me engano, eu nunca me engano, eu nunca me engano. Mas, infortamente, a lot de inexperienção de linguagem lératas são muito rápido para ficar frustrante. Eu estou estudando seis meses, por um ano, eu não posso dizer isso, eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer isso. Exatamente. Então, você pode controlar seu nível de frustração. Você não pode controlar o esquecimento. Você não pode controlar o que está errado. Você não pode controlar o que está errado. Essas coisas vão acontecer. E uma coisa que você mencionou antes em português que eu acho tão importante também, é que, você sabe, muitas pessoas dizem que o Steve é um genio. Gabriel é um genio. Eles falam so many languages. Eles aprendem so rápido. Isso não é normal. Esses guys são só... Mas, eu acho que o Steve é um genio, mas, por mim, é me levou muito tempo para aprender o segundo e o terceiro idioma. Então, eu me levou muito tempo. Então, eu me levou muito tempo. Eu me levou muito tempo. Então, eu estou ouvindo um podcast sobre o Acrópolis e tudo isso. E eu tenho a transcrição. E eu fiz um entrevista no meu YouTube channel. Eu falo em greek. E as pessoas falam, você sabe, você sabe, você sabe, então eu falo, eu falo em cinco meses. Eu tenho que ler 150,000 palavras em greek. Meu statistics at LingQ me dizem isso. E eu escute 100 horas. Então, você pode dizer, oh, Steve é um genio. Mas, quantos pessoas, e eu acho que isso é um desafio para os brasileiros, se você é um link, measure. Quanto você ler? 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 E eu dou um monte de links. Eu teria, em greek, talvez 7,000 palavras em greek. Mas, eu tenho 20,000 links. Eu tenho deliberately saved, em greek, 20,000. 20,000 em cinco meses. Então, que é um... Que é um monte. Um monte. Um monte. Então, as pessoas não realize como muito effort nós realmente put into it. language learning. E eu acho que é onde, você sabe, que é o que eu digo, criar sua própria linguagem, coisas que são interessantes para você, como seu curso, por exemplo. E de fato. E de fato. E de fato. você pode virar um pouco sobre isso com talvez podcasts sobre alguns que você está interessado em, que pode ser ou política, ou marketing, ou music, ou movie stars, ou sports, ou business, e tal como assim. Soccer, fuchibou. E de fato. Então, quando você diz, eu não estou fazendo nenhum processo, mas se, em fato, você tem ouvido 50 horas, e se você tem ouvido 100,000 palavras, você está fazendo progress. Você é fazendo um pouco para o que você é. Você pode ter trouble speaking but if you found yourself in a situation like if you come to Canada and you have that many words that you have read and listened to you will develop your speaking very very quickly a lot quicker than just sitting there and doing grammar exercises there's just no comparison and you're gonna have that exposure and of course at the beginning you will be making mistakes and you know it will be challenging to understand people and express yourself in the language but that's that's all part of the process and you can't and you can't let that that's the most important thing like you can't let it hold you back I always say you have to be willing to accept and you know in certitude you know that feeling uncomfortable if you want to be comfortable stay in your own language então tá aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo de hoje se você ainda não se inscreveu no canal clica aqui na minha cara para fazê-lo e como sempre um grande abraço a todos vocês e valeu